Eita meu povo, veja só, a Laila se pronunciou junto com Pedro Sob aquela suposta traição E ela contou o motivo e o Pedro também contou, meu povo É babada, hein? E até mostrou provas Ele explicou direitinho no Instagram o que se passou, o que aconteceu E o Pedro também Em seguida, eles foram para o shopping e fez uma dancinha Que tudo, né? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal E vamos lá, meu povo Mesmo querendo deixar o assunto meio que se enterrar Eu acho que no fundo a gente deve uma satisfação a vocês também Porque vocês mandam muita mensagem perguntando e se preocupam de toda forma Então acho que em forma de respeito a gente vai conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu E o que a gente resolveu diante disso Como vocês viram, saiu uns prints onde o Pedro estava respondendo uma menina Aí eu vou deixar ele falar dessa parte porque ele tem mais propriedade do que eu E depois eu vou falar Então, gente Sobre o bagulho lá que aconteceu Que a menina postou Sim, realmente as mensagens eram minhas Eu que estava conversando com ela Mas como vocês viram lá na mensagem, rapaziada Não tinha nada de mais A menina já estava com intenção Já estava com maldade Então, tudo que eu estava falando ali Ela já estava tirando o print Fazendo os bagulhos E mais não tinha nada de mais Além disso E além disso, rapaziada A última Foi só aquela vez Só aquele dia que eu conversei com ela Certo? Foi só aquele dia Fora isso, não teve mais outras mensagens Ela mandava mensagem pra mim todo dia Mandou várias outras mensagens que eu não respondi Inclusive ela acabou apagando E postando só aquela pasta que tem as minhas mensagens Né? Mas enfim A menina já estava com maldade Certo? Ela sabia que a Lália realmente estava grávida Como a gente tem prova Ela mandando mensagem pra toda a página de fofoca Que vocês imaginarem Tem mensagem dela Gente, eu vou pegar meu celular aqui Que a gente está usando de câmera Pra mostrar pra vocês o negócio Pra você ver como a menina já estava com a maldade Né? Infelizmente tem pessoas assim Eu não vou deixar uma coisa Eu não tiro a parcela de culpa dele Em relação a ter respondido Mas a gente conversou sobre o quê? Por mais que ele tenha respondido a mensagem Não teve algo concreto realmente Não teve ele dando nenhum tipo de resposta Como vocês viram nos prints Ela fazia vários elogios E ele não fazia isso Então Então Quando ela fez um vídeo Falando sobre Não saber quem era Pedro Não saber quem era ele Não saber Não conhecer E não fazer ideia É... Eu não vou deixar isso passar Como verdade Porque não era verdade Inclusive Páginas de fofoca Quais eu tenho amizade Mandaram vários prints pra mim Eu vou mostrar um dos prints pra vocês O qual ela sabia exatamente Eu vou só cobrir aqui A página de fofoca Mas vocês podem ver, ó É o perfil dela, tá? O qual ela falava Que conhece o Pedro Que sabe que... É... Com quem ele gravava Falava que tinha Então, gente Sinceramente Não teve nenhum tipo de empatia feminina Da parte dela Em nenhum momento Ela quis sim Prejudicar Então... Mas, enfim E pra vocês verem também Que como ela já estava na maldade Ela falou que não sabia Que ela estava grávida Como ela não sabia Se na gravação de tela Que ela fez Das mensagens A primeira foto que ela coloca É a gente anunciando Nosso filho Mas, enfim, gente É... Mas, enfim A gente está fazendo isso aqui mesmo Pra esclarecer Pra vocês Como uma forma de satisfação Mas a gente vai deixar Esse assunto morrer Porque, de qualquer forma O que ela queria De certa forma Ela chegou até a conseguir Que era o engajamento Que ela estava procurando Dos seguidores, né? A primeira coisa que ela queria Era só o seguidor Ganhou 20 mil Tá bom demais Parabéns Inclusive, amiga Muito sucesso na sua vida Talvez, é... Me falaram As páginas de fofoca Que ela já tinha tentado isso Com outros famosos Que eu não vou citar o nome Mas saiu muitas páginas de fofoca É... Se ela conseguiu agora Eu só desejo parabéns E muito sucesso na vida dela Mas... De antemão é isso, né? Mas a coisa A gente conversou O principal Que a gente tem Pra falar pra vocês A gente vai falar Nos próximos históricos E sim, rapaziada Realmente Eu e a Lália Terminamos Gente, não... Tinha gente perguntando A gente não quer A marketing fake Gente, nada disso Tudo que aconteceu Foi real Mesmo A gente terminou Ele teve um dia De solteiro aí Na verdade, gente Foi o seguinte A gente sim Terminou Ela deixou eu Ficar solteiro Só um dia Aí depois a gente conversou A gente conversou E a gente estava De volta E é isso Passando pra avisar Que a gente está bem Está feliz Com a chegadinha do Gael Que está pertinho E os planos agora É focar na minha família Que é essa garotinha aqui Meu filho que está aqui Querendo ou não Não ia abandonar eles Por nada Nesse mundo Apesar de se a gente Tivesse junto Terminado ou não Nunca ia abandonar eles Ia continuar Minha eterna gratidão A mãe do meu filho Que é a pessoa que eu amo E o meu filho Que está aqui também Então é isso A gente está bem Isso Foi essa impressão, gente Eu só falei pra ele Que se ele fizesse de novo Ele ficava assim E é isso Foi mais um vídeo Aqui no canal Se inscreva Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like Aqui